Divino Rufino estava agora há pouco no aeroporto de Goiânia, onde mais de 50 mil pessoas devem embarcar nesse feriadão. Agora ele está no terminal rodoviário do centro, que deve ter um aumento aí também nesse período de feriado. Já tem muita gente de malas prontas, Divino? Muita gente já com a bagagem na mão, esperando para ir para casa, esperando para ir para algum destino ver os parentes, ou para viajar. Um aumento de 5% no fluxo de passageiros aqui no terminal rodoviário, segundo a administração Oloares. E eles dizem que o destino mais procurado, o destino aqui em Goiás, os destinos mais procurados são Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Porangatu, Três Ranchos e Trindade. Já os destinos nacionais, os campeões são Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Olha a quantidade de gente aguardando aí, para colocar as bagagens, as malas dentro do ônibus e pegar a estrada. Vamos conversar com essa passageira aqui, está aqui com a mala dela, com o travesseiro, combinando com a calça. Boa tarde, como que você chama? A gente está ao vivo no Balanço Geral. Carlene. Carlene, está indo para onde? Estou indo para a Gua Azul do Norte, Pará. Pará. É só a terra natal? É. Está indo visitar a família então, comer comida da mamãe, da vovó? É, estou indo para um motivo mais, perdi um tiro e eu tive que ir às pressas, ir lá ver a família dar um suporte. Está todo mundo junto então, reunido, um confortando o outro, né? É, tem que ser, né? Que pena que o motivo da viagem é esse, né Carlene? É, eu queria que fosse melhor, mas a circunstância... Difícil, hein? Mas ó, Deus conforte então o seu coração, abençoa toda a família, boa viagem, que você chegue em segurança, chegue bem, consiga então encontrar seus familiares, tá? Boa viagem. Obrigada, obrigada, eu agradeço. Marlene, que está indo para onde? Água? Água Azul do Norte. Água Azul do Norte e no Pará, sabe quantos quilômetros são, Carlene? Não faço minha ideia, vou chegar lá mais ou menos em torno de duas e meia para frente. Duas e meia então, já de quinta-feira. Então, boa viagem para você, tá? Vai com Deus. Vamos conversar com mais gente, Oluares, há tempo? Há tempo. Vamos ver essa senhora aqui, ó. Esse rapaz aqui, vamos falar aqui. Como que você chama, amigo? Valdene. Para onde você está indo? É Rondonópolis. Rondonópolis? Rondonópolis que fica, hein? Mato Grosso. Mato Grosso, são quantos quilômetros, sabe dizer? Acho que é 800 mil quilômetros. Está indo encontrar família, é sua terra natal, está indo passear? Há trabalho. Há trabalho. Há trabalho. Isso. Vai passar o feriadão trabalhando então? Isso. Você trabalha com o quê? Montagem. Montagem. Boa viagem para você então, bom trabalho. Na hora. E o descanso fica para outro feriado então? Claro, beleza. Mas é bom, está trabalhando, está ganhando dinheiro, né? Na hora. Valeu, obrigado amigo. É isso aí, Oluares. Tem gente que está indo trabalhar, está indo viajar a trabalho, tem gente que está indo viajar por conta de falecimento de parente. E a senhora está indo a passeio? Boa tarde. Assustei a senhora, né? Não, não. É porque eu trabalho aqui em Goiânia e tenho casa no interior, né? Moro também no interior. Moro aonde? Iporá. Iporá? Iporá. E bons momentos para você aí nesse feriado. Obrigada para vocês também. Como você chama? Telma. Telma. Aí, Oluares, perdi o contato com você, mas a gente continua aqui então acompanhando a movimentação na rodoviária de Goiânia e informando os nossos telespectadores sobre o fluxo de passageiros nesse feriadão do 7 de setembro. Obrigado, Divino. Então, quem vai viajar, quem vai pegar a estrada, vai pegar o avião, gente, cuidado, muito cuidado, né? Para não ter problemas aí nessa viagem toda. Obrigado, Divino.